Alô minha gente amiga, se liga no canal Marcos Antônio, por aqui só o melhor da nossa música caipira e sertaneja do Brasil, sempre trazendo pra vocês os melhores sucessos, e tem modão dos bons agora. Por que saudade malvada me maltrata tanto assim, por alguém que tão muito quero, me vive longe de mim, nem a flor de campo grande, nada cidade morena, eu vivo apaixonado por você, linda pequena. Oi, saudade, por favor me deixa em paz, liga a ela que tanto amou, e não lhe esqueço jamais. Longe dos seus carinhos, eu vou morrendo de amor. Mas peço que a saudade descarregue a minha dor, e diga tão bem a ela, que a amo loucamente, e sem os seus doces beijos eu sofrerei eternamente. Pai, saudade, por favor me deixa em paz, liga a ela que tanto amou, e não lhe esqueço jamais. Pai, saudade, por favor me deixa em paz, liga a ela que tanto amou, e não lhe esqueço jamais. Pai, saudade, por favor me deixa em paz, liga a ela que tanto amou, e não lhe esqueço jamais. Pai, saudade, por favor me deixa em paz, liga a ela que tanto amou, e não lhe esqueço jamais. Pai, saudade, por favor me deixa em paz, liga a ela que tanto amou, e não lhe esqueço jamais. Pai, saudade. Pai, saudade. Pai, saudade.